Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, né? Vamos iniciar aí mais um vídeo para o canal e antes de iniciar o vídeo aí, eu queria agradecer a todos os inscritos do canal, você que não é inscrito, inscreve no canal, deixe seu like lá, né? Para cada dia mais e se fortalecer nosso trabalho e é isso aí, né, pessoal? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal e vamos lá para o vídeo, né? E esse vídeo, pessoal, de hoje eu vou arrancar mandioca aqui para dar para as galinhas, ó, esse pé de mandioca aqui, ó, aí eu vou arrancar para dar para as galinhas e eu acho que eu tenho muita mandioca, só tem ela aqui, só ficou ela, aí eu vou arrancar e vou guardar a mandioca, vou olhar ela para quando a chuva pegar mesmo para latar, para ela perder a semente dessa mandioca aí, ó, aí eu vou arrancar e vou mostrar para vocês aí. Tá aí, pessoal, ó, o pé de mandioca é isso aí, eu vou arrancar ela agora. Então, ó, o pé de mandioca é isso aí, eu vou arrancar ela agora. E aí E aí E aí E aí Olha só, deve ter muita raiz grata aí, muito bem. Olha só, vamos lá. Olha só, vamos lá. Ok, agora eu vou enterrar a maniva, porque eu não posso perder a maniva, porque na hora que estiver chovendo mesmo para me plantar, eu não posso perder a maniva. E é isso aí, né? Vou enterrar agora. Deu muito maior, acho que dá uns sete quilos. Dá uns sete quilos. E aí E aí E aí E aí Pessoal, já está enterrada. E aí 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 Amém.